Olha só, em Governador Valadares, um idoso de 68 anos morreu em um incêndio em um prédio com um conjunto de kitnets na região central de Governador Valadares. Olha só, um conjunto de kitnets. A ação do Corpo de Bombeiros evitou que as chamas atingissem os imóveis vizinhos. Quem vai contar pra gente esse caso é o repórter Lucas Alves, que tem outros detalhes. Bom dia, boa tarde pra você, Lucas. Ô Saulo, pra você, muito boa tarde. Pra quem nos acompanha, inicio desejando a todos uma ótima semana. A vítima, o senhor de 68 anos, é Ronaldo Tavares Galvão. Ele foi ali, ele é a vítima deste incêndio na kitnets onde ele morava. O Corpo de Bombeiros foi acionado neste fim de semana pra atender o chamado de incêndio e com vítima. Ao chegar na kitnets, viram que ela precisava ser arrombada para a entrada do Corpo de Bombeiros. Quando eles entraram, eles já encontraram o corpo de Ronaldo sem vida dentro da residência. Por isso, a polícia técnica e a polícia militar foi acionada. Lá eles identificaram também, após conversar com a vizinhança, de que o Ronaldo vivia dentro da residência há seis meses já, sem energia. E que ele acumulava algumas coisas dentro desta casa. E que ele utilizava, segundo o relato dos moradores, dos vizinhos, a polícia, ele utilizava vela pra iluminar o local. O que pode ter sido a causa do incêndio. E por isso que Ronaldo, o senhor de 68 anos, ele foi encontrado sem vida dentro desta kitnets. O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio, controlou as chamas, pra que nas kitnets vizinhas não pudessem ser também incendiadas. Os vizinhos contaram que como o incêndio foi de madrugada, eles não ouviram o pedido de socorro, o provável pedido de socorro do senhor Ronaldo, mas acordaram somente quando sentiram o cheiro do fogo, a fumaça, que começou a entrar nas residências vizinhas. Eu volto com você, Saulo. Obrigado por enquanto, Lucas. Notícia muito triste aqui em Governador Valadares, onde um idoso aí de 68 anos, infelizmente, perdeu a vida nesse incêndio aqui na região central de Governador Valadares.